Mãe, aquela prova foi muito difícil. Claro, filha. Ei! Vocês podem comprar um chocolate pra me ajudar? Eu tô morrendo de fome. Chocolate o quê, garota? Isso daqui deve estar vencido. Não quero comprar, não. Pensando bem, eu tenho uma nota de 50 reais falsa bem aqui. Vou dar lá pra ela. Você não vai fazer isso, né, Rafinha? Ah, mãe, é só uma brincadeirinha. Ela nem vai perceber. Não vai dar em nada, não. Não, Rafinha. Ei, mocinha. Oi, garotinha. Eu vi que eu tinha esses 50 reais bem aqui. Pode ficar pra você, mas eu não quero chocolate, não. Tchau. Muito obrigada, garotinha. Vai me ajudar muito. Alguns minutos depois... Uai, minha menininha tá chorando. Oi, garotinha. Por que você tá chorando? Sabe o que que é? É por causa que eu tô vendendo esses chocolates pra conseguir comprar comida. Aí eu ganhei esses 50 reais. Mas quando eu fui no mercado comprar, o moço disse que a nota era falsa e eu tô morrendo de fome. Sério, garotinha. Sério, garotinha. Nossa, deixa eu ver. Olha, eu não tenho muito, mas eu tenho uma nota de 50 reais aqui verdadeira. Se você quiser, pode ficar com ela. Sério, moça. Muito obrigada. Vai dar pra eu comprar muita comida. Que Deus te abençoe. Espero que você venda todo o seu chocolate, tá? Boa sorte. Assim como existe várias pessoas ruins nesse mundo, ainda bem que não existe muitas pessoas boas ainda. E vocês, galerinha, concordam comigo?